Eu quero ser um pouco de colher E esse aqui é Vai, senta Mas é muito lindo É isso aqui Você pode falar Não, não, não Você sabe Ninguém de vocês Vai conseguir Fazer o que? Isso daqui Cuidado, menina Oh, a bunda Nani Quem quer ver bunda? Ah Aqui, lá na porta É a professora da Nina Mr. Avila Essa aqui Era a antiga professora da Nina Mas é auxiliar da Avila É a Mr. Ssss Ô Nina, como que a nome da sua professora Você tá sentada? Como que a nome da sua professora Que tá sentada? Mr. Oh my God Peraí, fala aqui pra mim Aqui, ó Vem cá Aqui Mr. Nelson Ok Ok Tchau Tchau